Música Olá, mais de 5 mil alunos retomaram as aulas no Centro Universitário Franciscano para o primeiro semestre letivo de 2018. Nesta edição, o Jornal da Unifra mostra como foi o encontro dos novos acadêmicos, o reencontro de quem já fazia parte dos mais de 30 cursos de graduação e também o planejamento financeiro estudantil. Veja por que e como ele deve ser realizado para evitar problemas com o bolso e também com o baixo rendimento na faculdade. O ano de 2018, com eleição e Copa do Mundo, é tema de uma análise com o coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. Matheus Frosa aponta quais riscos a saúde financeira nacional passa e o que cada um de nós pode esperar do ano em que o século XXI completa a maioridade. O ano letivo começou nesta quarta-feira para mais de 5 mil alunos do Centro Universitário Franciscano. Diversas atividades vão interagir com os acadêmicos de 34 cursos de graduação da Unifra e que estão distribuídos em três conjuntos. O Jornal da Unifra preparou uma ilustração para mostrar em números o tamanho do Centro Universitário Franciscano, instituição que em breve vai mudar de nome e se chamar Universidade Franciscana de Santa Maria. Vamos acompanhar então as estatísticas na tela. Nós temos hoje 5 mil estudantes de graduação, são 34 cursos de graduação oferecidos pelo Centro Universitário Franciscano. São outros 600 estudantes de pós-graduação, também aqui no Centro Universitário Franciscano. Além disso, 422 professores e também 237 técnicos administrativos, dados da Divisão Especial de Registro e Controle Acadêmico, o DERCA, aqui do Centro Universitário Franciscano. As aulas para cerca de 600 acadêmicos dos cursos de pós-graduação, como eu acabei de falar antes, começam em 5 de março. Um guia acadêmico já está disponível no site unifra.br para ajudar os novos estudantes sobre dúvidas quanto ao funcionamento e também localização de prédios da Unifra. E mais de 5 mil alunos de 34 cursos de graduação voltaram às aulas nesta quarta-feira, no primeiro dia letivo de 2018, um dia marcado por reencontros e novas experiências para quem está ingressando no ensino superior oferecido pela Unifra. O ritmo ainda é de férias, mas muitos já estavam com saudades da rotina de estudos. Voltar às aulas é sempre muito bom, voltar aos estudos. Ter férias é bom, mas é bom sempre voltar. Encontrar os colegas. Claro, encontrar os colegas também. Uma oportunidade também... Para reencontrar o pessoal, tomar um mate, matar a saudade. Focar o assunto em dia. Exato, sempre. Muitos sufocas. Intimidade que essa turma ainda vai desenvolver. Eles são os novos acadêmicos do curso de Ciência da Computação. Por isso essas expressões sérias. Até porque a disciplina aqui exige muita concentração. Extremamente importante. Eu considero o primeiro dia de aula, né? Ainda mais uma disciplina, assim, de cálculo 1, né? Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro mostrar um pouquinho onde é que a matemática, o cálculo 1, está inserido na área deles. Para ver se eles conseguem visualizar e desmistificar essa ideia de que o cálculo é difícil. E sabe o que também ajuda a se familiarizar com a nova experiência? O apoio de amigos, é claro. As Júlias vieram de Nova Palma e aproveitaram o intervalo para quebrar o gelo. Júlia Cerezer é caloura do curso de Psicologia. Está sendo bem legal e sempre vão conhecer pessoas novas. E a expectativa de iniciar uma faculdade? Ah, eu estava bem nervosa, confesso, e está sendo uma experiência muito legal. Momento que está sendo dividido com a Chará, que está iniciando no curso de Enfermagem, mas já se sentiu em casa. Muito bom, uma instituição muito boa. Foi bem acolhida? Fui, muito bem. Os colegas? Também. Falando em acolhida, o Centro Universitário Franciscano preparou ações para receber os estudantes, professores e técnico-administrativos. É o caso das celebrações, realizadas pelo Serunifra. Dia 15 do 2, aqui na Capela São Francisco de Assis, às 8 horas da manhã, acontece a acolhida. As 19 horas, também aqui na Capela São Francisco, e às 20 horas e 30 minutos, na Capela do Santana. No dia 16, nós temos a acolhida às 8 horas da manhã, na Capela do Santana, e às 14 horas, aqui na Capela São Francisco. Tem ainda uma outra campanha bem bacana e que você também pode participar. É uma campanha que vai arrecadar material escolar para os alunos da Escola Adelmo Simas Genro, aqui de Santa Maria. Os kits com os materiais escolares podem ser entregues do dia 19 de fevereiro até o dia 9 de março, na recepção dos conjuntos 1 e 2, e também no Serunifra, que fica aqui no conjunto 3. Agora, para finalizar a reportagem, a última dica são os momentos culturais, que vão ser realizados nos intervalos da manhã, tarde e noite, nos conjuntos 1, 2 e 3, nos dias 27 e 28 de fevereiro, e também no dia 1 de março. Participe! A seguir, o Jornal da Unifra revela a importância do planejamento financeiro estudantil. Veja porquê e como ele deve ser realizado para evitar problemas com o bolso e também com o baixo rendimento na faculdade. As larvas do mosquito da dengue têm quatro estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da Faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Santa Maria tem sete instituições de ensino superior que abrigam mais de 30 mil alunos. A estatística é da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria. Muitos dos estudantes deixaram a cidade natal para cursar a faculdade e morar no coração do Rio Grande. Uma mudança que exige, entre tantas outras coisas, o planejamento financeiro. Procurar lugar para morar na nova cidade é o primeiro passo e não é nada fácil. O estudante precisa decidir com a família o que fica mais em conta. O planejamento lá na cidade é de origem dele ainda. Se ele vai alugar um apartamento de um quarto, se ele vai dividir o apartamento, se ele vai alugar somente um quarto com net e internet, que aqui em torno da Unifra está batendo em torno de 250, 300 reais. Se a opção for morar sozinho, como a Carol, a despesa vai girar em média de 650 a 800 reais, que é o valor do aluguel de um apartamento de um dormitório no centro de Santa Maria. Eu sei que eu vou ter um gasto maior com aluguel, então eu já estou me organizando em questão de dinheiro e economizar mais. A gente sabe que vai ter que sair um pouquinho menos, gastar um pouquinho menos, um pouco menos de festa e comprinhas e tudo mais, mas estou me organizando e eu acho que vai dar certo. A localização do imóvel influencia diretamente no orçamento. Para morar no centro, o estudante vai pagar mais caro. Por outro lado, pode economizar em outros quesitos, como transporte. Porque é preciso levar em consideração a segurança da região e a distância dos locais mais frequentados. As despesas com táxi e ônibus devem ser contabilizadas. Nesta imobiliária, os apartamentos no centro ou próximos a paradas de ônibus que levam às universidades são os mais procurados. A Natália explica também que ao longo do ano há uma mudança na procura em relação ao número de quartos. Eles querem ter um custo-benefício bem menor, né? Eles querem dividir entre eles o custo do condomínio, do aluguel, de luz, de comida. Então eles vêm aqui e querem diminuir essa despesa. Então no primeiro momento eles até procuram de um dormitório e depois pesquisam de dois. Até de três às vezes. Teve casos já de três meninas se conhecerem no meio do ano e alugar de três dormitórios a dividir. E lembram que a Carol disse quanto às comprinhas. Quando as despesas pesam no bolso, são justamente as comprinhas que precisam ser abandonadas. Vamos dizer bem assim, eu gasto em habitação, eu gasto em alimentação, eu gasto em terimento e meu último gasto que eu vou ter em relação ao restuário. Dentro das minhas prioridades durante o mês. Fracionar a mesada ou o salário em semanas pode ser uma maneira de controlar os gastos. Outra dica é não se deslumbrar com o cartão de crédito. Para não se deslumbrar é bem simples. É quanto vai abrir o estágio, tu abrir a conta o banco, não seriamente tu tem que ter limite de cheque especial, não seriamente tu tem que ter cartão de crédito. E se eu tiver um cartão de crédito, o limite tem que ser sempre inferior à quantidade que eu gasto. Exemplo, se eu ganho mil reais, o limite do meu cartão não pode ser superior a setecentos reais. De alguma forma fica mais fácil de eu pagar. E para não se perder nas contas, vale fazer como a Carol, que além de estudar, trabalha. Sou bem organizada. Eu tenho uma planilha, que daí eu tenho um quadro que eu coloco as minhas provas e tudo, então eu já colei ali, que é onde eu fico cuidando. Aí eu tenho o mês, os meses do ano e todas as minhas contas fixas. Conta de luz, conta de água, condomínio, o aluguel agora, conta se eu fiz em alguma loja, tudo ali com a data que vai vencer e o valor que eu tenho que pagar. Que daí eu já ganho o meu salário e já vou me organizando para mim pagar e não ficar nada em atraso também. A seguir, o coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano, Matheus Frosa, analisa 2018. Ele aponta por quais riscos a saúde financeira nacional passa e o que cada um de nós pode esperar do ano em que o século XXI está completando a maioridade. Antes, a previsão do tempo para os próximos dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos abrindo as portas de um novo ano, o ano de 2018. Um ano tão significativo para a nossa comunidade universitária que se transforma em Universidade Franciscana. Desejo as boas-vindas aos professores que retornam, os novos que chegam, técnico-administrativos, os gestores, enfim, os estudantes, os novos que ingressam na instituição, os que retornam. Muito boas-vindas às famílias também. Que este ano seja de realização em qualidade acadêmica, em conhecimento, que possamos colaborativamente fazer estas tão esperadas conquistas. E um ótimo ano acadêmico a todos os que pertencem a esta comunidade universitária. O século XXI completa a maioridade em 2018. E aqui no Brasil nós teremos eleições presidenciais, mas a nossa atenção também vai estar voltada para a Rússia, onde vai ocorrer a Copa do Mundo. Para analisar este ano e fazer uma projeção do que vem por aí, o Jornal da Unifra recebe o coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano, o professor Matheus Frosa. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado. A TV Unifra seja nosso parceiro mais uma vez aqui em 2018, assim como foi em 2017, em temporadas anteriores. Começo lhe perguntando para a gente fazer uma análise. Não é incomum Copa do Mundo com eleição aqui no Brasil no mesmo ano. Não. Mas a gente chega a um 2018 com uma certa instabilidade, uma saúde financeira duvidosa. Na UTI. Eu colocaria... Olha só, o senhor coloca na UTI, duvidosa. O que a gente pode esperar de 2018, que é o ano em que o século XXI está completando a maioridade? 2018, obrigado, Rogério, pelo convite. Com certeza vão manter a parceria. Deixar boas-vindas aos alunos da Unifra, os técnicos administrativos também. 2018 é um ano atípico, um ano de incerteza. Incerteza não só pela Copa do Mundo, quem vai ganhar a Copa, mas em si quem serão os presidenciáveis. Isso é importante. Quanto mais perto eu chegar para definir, maior vai ser a incerteza. Incerteza em economia gera a instabilidade. Instabilidade reflete-se aonde? Nesse consumidor que vai ao mercado. Crédito. Capaz de cessar o crédito para a compra de carro, para a compra de imóveis. E isso é ruim, porque ainda tem um desemprego muito alto no país, beirando ainda os 12%. Quando o senhor coloca essa questão de incerteza sobre candidatos e tudo mais, como é que isso diretamente influencia na economia, professor? Influencia pela baixa concessão de crédito, e isso nos programas habitacionais e também na venda de carros e de motos. E é importante ressaltar também, quando eu começo também um ataque, o fake news também da internet, isso também gera incerteza e instabilidade. A pessoa vê aquilo que está passando, o que pode vir a acontecer sendo verdade ou não, eu também deixo de comprar, eu também deixo de consumir. E isso é importante ressaltar. Por isso, só por isso, que em 2018, não, eu tenho uma reforma da Previdência, que está para ser votada, os salários que ainda estão parcelados aqui no Estado, tudo isso é indicativo para a eleição a governador e para a eleição a presidente. Sim. Pegando mais diretamente para o aluno, que vem aqui para o Centro Universitário Franciscano, inclusive nós acabamos agora há pouco de exibir no Jornal da Univer uma matéria falando sobre a questão da saúde financeira, dos cuidados financeiros que os alunos precisam ter. Quem trabalha e estuda, professor, qual é a melhor dica para 2018? Quem trabalha e estuda é sempre privilegiar entre a educação ao invés do lazer. A educação tem que ser tratada como um investimento e um investimento de longo prazo. E esse investimento, sim, vai medir o retorno. Ainda mais que esse estudante que entra hoje no Centro Universitário Franciscano já sai com o diploma já da Universidade Franciscana que nós já estamos constituindo. Então, isso é muito positivo. Escassez, ela existe. E quando eu tenho escassez, eu tenho que ter prudência e prudência nos meus gastos. Sim. Santa Maria encerrou 2017 com uma das cidades, se não a cidade que mais gerou emprego aqui no Rio Grande do Sul. A terceira do Estado. A terceira do Estado. Perfeito, professor. Isso se mantém para 2018. E quais fatores levaram a essa situação de 2017? Esse resultado de empregos gerados está ligado a um shopping novo, a abertura também do novo mercado, e a tendência para 2018 é manter esses empregos e esperar que a construção civil no município tão pujante, ela decole. Para manter esses empregos e para gerar cada vez mais. E isso é importante. Nós estamos, sim, gerando serviço e esse serviço está focado no shopping, no mercado e também no serviço educacional. Na saúde financeira, o que a gente pode colocar em termos de Brasil? O real permanece consolidado como uma moeda forte ou o dólar vai manter essa tendência de desvalorizar e muitas vezes valorizar o real por si mesmo? A tendência do dólar, ele disparar ou não, está ligado ao fator presidencial. Vamos supor que o Lula seja candidato ou que um Bolsonaro vai para o segundo turno. A tendência, sim, é no dólar disparar. Mas se eu tenho um segundo turno, talvez com o Ciro Gomes, talvez com o Luciano Huck ou talvez com o Dória, a tendência é de um dólar mais estabilizado. Então, a eleição, sim, vai interferir diretamente na economia e no dia a dia das pessoas do consumidor. É bom ter, como em todos os outros anos, uma certa prudência. Sim. Claro, não deixar de consumir. Não, não, ativar é consumir, mas consumir com prudência. É consumir realmente aquilo que eu preciso. Sim. Então, isso é interessante ressaltar. Nada de investimentos a longo prazo, por exemplo? Não, investimentos são de curto prazo, ainda mais com uma Selic em 6,5, qualquer retorno de investimento em 6,5 não está rendendo muito nesse momento. Sim, é bom ter bastante cuidado quanto a isso. Na área da educação, eu retomo isso, professor, a gente tem o Centro Universitário Franciscano se transformando em universidade. Que impacto isso vai ter? A Universidade Franciscana de Santa Maria, que impacto isso vai ter na nossa economia local? Na nossa economia, não só na arrecadação de tributos que venho eventualmente oferir, mas principalmente na quantidade de alunos que vão começar a vir com maior frequência quando eu me consolido quanto a universidade, com a abertura de mais cursos de graduação e pós-graduação. Constitui-se um polo, sim, educacional e não só regional, está aumentando essa região de abrangência como estadual e também na região sul como um todo. Então, a quantidade de estudantes pode ser cada vez maior vindo e consumindo e morando em Santa Maria. Isso é importante ressaltar. Sim, quem está chegando agora, o pessoal vai encontrar aluguéis mais caros, mais a menos? Não, vai encontrar aluguéis com concorrência. E concorrência é bom onde eu posso para ganhar preço. Isso é importante. Eu vou, sim, conseguir apartamentos de um quarto em torno da Unifra, de acordo com a pesquisa do índice do custo de vida, por R$ 550,00 de um quarto. Eu vou conseguir em torno de R$ 800,00, R$ 850,00 de dois quartos. Eu vou conseguir alugar somente um quarto em torno de R$ 300,00 com net e internet. Então, eu tenho que buscar e eu tenho que pesquisar e isso é importante. Sempre prudência. Sempre pegar lá o lápis ou a caneta, colocar no papel os gastos, aquilo que tem, aquilo que pode gastar para não se perder. Ainda mais todos nós aqui do Centro Universitário Franciscano, que voltamos de férias. Eu acho que tem que ter dois caderninhos, Zé. Quando volta de férias, a tendência é gastar demais nas férias e quando volta de férias, apertar realmente os cintos. Sim. Apertar, ter cuidado, é um cenário que exige uma certa paciência, né? De quem vai consumir, de nós brasileiros, por tudo o que vem por aí. O senhor colocaria 2018 mais como um ano positivo ou como um ano negativo por tudo que pode acontecer? E daí, a partir disso, a gente tem uma certa paciência maior. Eu acho que 2018 é um ano de incerteza, é um ano que está muito mais para o negativo. Eu não faria investimentos no ano de 2018. Eu tenho que tratar algo pontual que realmente vale a pena, ponderar realmente a possibilidade do que vem em ser esse 2018. Porque a recuperação da economia, os candidatos ou os presidenciais têm que responder uma questão só. Como é que eu vou manter os juros tão baixos e vou continuar gerando emprego? E quais os setores que vão gerar emprego? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Sim. Será que eles vão responder isso, professor? É, essa é a minha dúvida. Ou vou entender como responder. E que as pessoas do outro lado possam compreender esse processo. Tá certo. Professor Matheus Frosa, coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Unifra e seja nosso parceiro aqui em 2018 também. Obrigado pela oportunidade e com certeza nos veremos bastante nesse ano de 2018. Valeu, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Essa edição do Jornal Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Mas não se esqueça, hein? Em breve tem novidade aqui no canal 15 da NET Santa Maria. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos e até mais.